Hi guys, good after, não tudo bem crianças? Espero que sim. Ontem na nossa aula, nós começamos a trabalhar o conteúdo novo, né? My feeling, meus sentimentos, ok? Ontem nós começamos no material bilingue sem espiral. One six, na unidade seis, ok? Só que hoje nós iremos fazer exercícios, tudo bem? Nós iremos fazer os exercícios no workbook, no mesmo livro de ontem, só que na página diferente. One hundred and eight, na página cento e oito. Number one, read and draw, leia e desenhe, ok? Então, nós vamos ter as imagens, aqui nós temos um exemplo. I am sad, eu estou triste, então vocês viram a carinha de tristinho, né? Aí temos outra. I am scared, eu estou assustada, então vocês vão fazer um rostinho de assustado. I am hungry, eu estou brava, ok? I am sick, eu estou doente. I am happy, eu estou feliz. I am bored, eu estou entediada. I am tired, eu estou cansada. I am worried, eu estou preocupada, ok? Então, vocês vão fazer, vocês vão usar as carinhas e fazer de acordo com o que está pedindo. Tudo bem? A nossa aula será isso hoje, tá? Fiquem com Deus e até uma próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.